Olá pessoal, bem-vindos ao canal da Análise Técnica e para você que é novo aqui, eu me chamo Orlando, esse aqui é meu canal Barba Trader, em que eu falo sobre várias coisas da nossa vida financeira e bem pessoal, aqui como de costume, porque realmente virou rotina aqui no canal, temos aqui mais um vídeo de análise técnica do mercado de criptomoedas e eu vou passar para vocês aqui alguns ensinamentos bem importantes do que a gente pode ter como estratégia nesse momento para o mercado como um todo, e inclusive eu gostaria de abrir esse vídeo aqui com uma discussão bem importante e levantado aqui pelo Bruno Bernard, que deixou um comentário aqui embaixo e é também inscrito aqui no canal, e eu gostaria de passar para vocês algumas informações bem raivantes quanto a essa pergunta. A pergunta que ele fez foi a seguinte, Orlando, você acha melhor operar no mercado de trade normal, pegando somente as altas, ou colocar minha grana nos futuros e tentar pegar altas e baixas? E nisso pessoal, uma questão muito importante deve ser aqui abordada com vocês. Se você é trader e investidor, procura na análise técnica, fundamentos técnicos que lhe coloquem a favor de movimentos de tendências muito fortes e assim você siga com suas operações compradas ou vendidas em favor desses grandes movimentos, você deve estar muito atento aqui que nesse momento do mercado nós estamos com a caracterização de tendência de baixa muito forte. Então percebendo isso, você não deve estar comprando mais do que vendendo nesse momento. Eu sei que muitas pessoas vão seguir o pensamento aí, que já é inclusive senso comum no mercado, de que comprar na baixa é uma grande oportunidade para a sua operação comprada. Porém, como já foi dito aqui no canal algumas vezes, essa teoria de comprar na baixa, ela só funciona quando o mercado está formando topos e fundos ascendentes. Então com o mercado apresentando essa movimentação, você comprando na baixa e ainda seguindo com o movimento de tendência principal que está acontecendo, é de fato uma grande oportunidade. Porém, quando o mercado começa a reverter, formando um topo mais baixo do que o topo anterior e perdendo também fundos de mercado, aí você pode comprar na baixa e mesmo assim o preço pode acabar indo ainda mais para baixo. E aí você acaba também ficando com um grande prejuízo para o mercado. Então realmente Bruno e qualquer outro inscrito aqui no canal que tenha essa mesma dúvida, eu realmente acredito que seja mais recomendável nesse momento que você coloque o seu dinheiro na Binance Futuros, porque lá, tanto você poderá aproveitar eventuais oportunidades de compras que aconteçam aqui no gráfico técnico, quanto também você poderá justamente operar vendido e seguir a movimentação de tendência primária que está acontecendo em vários gráficos técnicos de vários criptoativos no mercado. E aí com isso pessoal, eu tenho justamente outra reflexão importante para passar para vocês com essa pergunta. Se você é uma pessoa que não gosta de operar vendido no mercado, que você nem sabe inclusive como operar vendido e que você não acredita muito nessa questão de que o Bitcoin ou que qualquer outra criptomoeda pode se desvalorizar mais ainda nesse momento, eu realmente recomendo que você saia desse mercado nesse momento, porque claramente você está com os sintomas do Zé Comprinha. O Zé Comprinha é aquele tipo de trader ou investidor que não consegue enxergar venda no mercado, ele só consegue enxergar alta e compra para o mercado. E aí justamente quando o mercado acaba revertendo, o Zé Comprinha acaba só comprando e só sendo estopado no mercado. E ele sempre vai estar lá comprando em qualquer baixa do mercado e assim acumulando prejuízos e grandes stops de negociações até que realmente o mercado acabe corroendo todo o dinheiro que ele colocou. E claro, sempre que for perguntado sobre como estão as operações, vai sempre falar que está pensando no longo prazo de aplicação. E é claro pessoal, que existe de fato essa possibilidade do mercado acabar se valorizando muito no longo prazo e assim corrigir essa operação ruim que você fez no mercado. Principalmente no caso aqui das criptomoedas que tem justamente uma proposta de diminuir a oferta com o tempo, aumentando a sua demanda. Porém, é aquela coisa que inclusive já foi abordado aqui no canal em alguns vídeos de análise. Você vai estar comprado em um ativo apenas com a expectativa futura de que um dia ele deva valer muito no mercado. Mas esse pensamento, ele pode estar justamente mais sustentado pela base do achismo. Isso porque ainda não existem muitas garantias no mercado de que isso de fato vai acontecer no futuro. E por diversas razões, como por exemplo o fato do mercado não ser regulamentado. E aí por que os governos e instituições financeiras iriam querer regulamentar o Bitcoin e outras criptomoedas para justamente ter uma aceitação maior pela sociedade? E aí isso poderia colocar você justamente em uma posição de entusiasta do mercado, mas pouco técnico e pouco especializado nesse assunto. E é claro, você também poderia ser diagnosticado como um apaixonado pelo ativo. E isso também é um sintoma de Zé Comprinha do mercado. E também claro, eu não poderia esquecer de mencionar para vocês mais um ponto muito importante disso tudo. Em que muitas dessas pessoas que estão investindo aqui pensando no longo prazo com o Bitcoin, em outras criptomoedas com o seu capital, estão investindo com o dinheiro que vão precisar para o futuro. Ou seja, estão colocando aqui nesse mercado de altíssimo risco de renda variável, um dinheiro que é usado para pagar conta, para pagar despesas importantes no mercado de criptomoedas. E por ser justamente um dinheiro muito importante para você, talvez você não aguente aqui o rojão de ter uma baixa ainda maior do que essa para o mercado de criptomoedas. O que também acabaria sendo um fator bem negativo para operações compradas nesse momento do mercado. Inclusive pessoal, falando um pouco dessa baixa que está acontecendo nesse momento com o Bitcoin, você pode perceber que ele já caiu aqui mais do que 50% do seu preço, em pouco mais aqui do que dois meses de negociações. Só que se eu te falasse que essa queda que está acontecendo no Bitcoin, ela não foi nem a maior queda que já teve aqui no cripto ativo em um bear market. Lá no ano de 2017, o Bitcoin também teve uma forte alta, que chegou aqui a valorizar o ativo mais do que 800% em um ano de negociações. E logo em seguida começou um bear market que durou mais do que um ano para o cripto ativo. Então perceba aqui que o Bitcoin também lá atrás no seu comportamento e preço, ele também apresentou uma forte euforia aqui para o seu comportamento, deixando topos e fundos cada vez mais altos do que os anteriores. Porém, após chegar aqui próximo a essa faixa de negociações de 20 mil dólares, muitos participantes do mercado encontraram justamente nesse ponto um excelente ponto para apurar os seus lucros. E dessa forma, isso acabou baixando bastante o seu comportamento e preço, formando também aqui topos e fundos descendentes para o mercado, caracterizando-se então uma tendência de baixa em andamento, o preço cruzou para baixo das linhas de médias móveis mais importantes, e assim um grande bear market foi instalado aqui para o Bitcoin naquela época. E aí pessoal, em mais ou menos aqui um ano de negociações, o Bitcoin chegou a desvalorizar mais do que 84%. Então pessoal, muito cuidado nesse momento, mesmo com o Bitcoin apresentando uma grande baixa para o seu comportamento e preço nos últimos meses, porque mesmo com essa grande queda, isso não quer dizer que ele não possa cair ainda mais e chegar a um patamar muito baixo de preço. E aqui pessoal, também percebam uma coisa muito importante que eu citei para vocês nesse vídeo, que é justamente o comportamento e preço do Bitcoin a longo prazo, rompendo aqui esse topo anterior e formando então um novo mercado de alta. Então perceba, mesmo aqueles que compraram bem próximo aqui desse topo anterior que existia no gráfico técnico do Bitcoin, no longo prazo a operação foi corrigida e está nesse momento com um grande lucro ainda no mercado. Então de fato pessoal, isso aqui a longo prazo também é uma possibilidade para você. Porém pessoal, também aquela mesma questão que abordei com vocês nesse vídeo, as pessoas que não venderam o Bitcoin nas suas posições compradas, mesmo com essa forte e baixa no seu comportamento e preço, não estavam utilizando nesse momento um dinheiro que elas precisavam de contas importantes para serem pagas e despesas também importantes para serem pagas. Essas pessoas, com toda certeza pessoal, não utilizaram um capital que seria necessário para pagar contas e despesas importantes no curto prazo. E assim, mesmo com essa forte e baixa que aconteceu no mercado, elas puderam segurar suas posições e usufruir de benefícios bem importantes aqui para o longo prazo de aplicação. E é exatamente esse o pensamento fundamental e a reflexão que eu queria trazer para vocês hoje sobre o mercado. Então de fato pessoal, é bem importante que você destine uma parte do seu dinheiro para o longo prazo de aplicação, porque de fato muitos mercados eles se valorizam no longo prazo. E também é muito importante que você destine uma parte do seu capital para seguir as tendências de curto prazo e de médio prazo no mercado. Para que tanto você não fique com o seu dinheiro parado na corretora, com o mercado aqui embaixo e você não querendo operar vendido nesse momento, quanto também para que você pare de perder dinheiro no mercado tentando comprar na baixa quando o mercado está aí formando topos e fundos descendentes. E bem pessoal, essa era a reflexão e análise que eu queria passar para vocês hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, deixe também o seu like e um comentário sobre o vídeo e até a próxima. E aí E aí E aí E aí